Vou procurar na próxima, guys. Vai pra Grease Groover. Vamos, vai. Ah, porra, pulei com o guarda... Ih, agora a gente tem o Pedrinho no squad, hein, mano? Falei aqui, a molecada! Vambora ou não vambora? Pega, rapaziada, que eu não ganho de play! Olha, eu vou cair na casinha da direita do fundo aqui. Também vou. Eu vou cair na próxima casinha aqui, Denise, pra não roubar seu loot. É uma boa pessoa aí sensata. Caralho, só achei em bandage, to de M16, M4 Plum, 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 tem uma M4 aqui onde eu to, Adri, sobrando, revolvers e saça Tô indo Tô indo uma frente Cadê tu? Tô aqui a rua Próxima casa, vou jogar coladinha em você Santinho namorando Caralho, a gente tá passando mal Fala, fala os sintomas aí que eu vou te diagnosticar Minha Diag, mano, tô com um joio e uma dor Ih, é, ele tá grávido Caralho, nunca tive um final de ano tão ruim, mano Meu Deus Tô louco, mano, não faz isso não Tô te falando, mano Já tirou apêndice tu, pra tu saber? Já Caralho, é péssimo Duas vezes Não, mano Tirou duas vezes As duas? Tirei as duas apêndice Então tu deve tá morto, mano Vê aí, confere aí se não tá morto Por que? Precisa apêndice Ah não, não precisa apêndice pra ver E tirar as duas? E daí? Patife Por que? Você ainda tem uma? Tu tem uma ou tu tem quantas, Patife? Eu tenho todas que é pra tempo que eu nunca tirei então Eu não sei se é pra ter uma, duas ou quinta Tô até doendo aqui Tu tem quantas, espera? E agora tem uma, né? Eu tirei a primeira Ah, você tem uma? Mas gente, tem dois apêndices É lógico, não Eu só Ah tá Esse cara é burro Eu que sou burro, mano Você é burro, mano Você é burro, mano É burro mesmo aí Quando você tira, você tira as três de uma vez só Por isso que faz três purinho, né? Cada um sai Cada apêndice é por um buraquinho Ele espreme apêndice de dentro de você Oh, Deliz Tem mais uma M16 verde, mas já tem, né? Então, foda-se M4, M16, nem sei que arma que é essa Ele pesa quanto, o Fortnite? Ah, velho Tá com cerca de quatro, cinco quilos aí Mas quando ele nasceu, ele nasceu com dois quilos só Aí teve que operar apêndice também A minha atirou só um? Só um apêndice Se você tivesse tirado os dois, ele tava com metade do peso, galera Cara, é verdade, né, mano? O Stereo já é pequenininho Se você tirar um pedaço dele que nem foi a história do apêndice, mano Sobra o quê? Porra Ô, Stereo Hum? Você emagreceu depois que você tirou o apêndice? Não, engordei Oxi Eu tô com... Porque, tipo, ele... O médico falou que colocou um gás na minha barriga pra poder fazer a operação E eu tô me sentindo mó gordão, mano Tô me sentindo drize, velho Ô louco, que de graça Não tá, não Nossa, eu ia conseguir alcançar em cima da geladeira Não tô tanto Pô, eu achei o maior maneiro quando eu era criança Porque eu media meu tamanho por conseguir alcançar em cima da geladeira Que era onde minha mãe escondia as coisas gostosas E o Stereo até hoje não ia ter conseguido alcançar as coisas gostosas Ah, não, cara Eu nem sei o que que é o bom da vida O gostoso da vida Eu não sei, até hoje não consegui alcançar É, cara, eu tô quase, tô quase Eu passava uma semana Opa, tô quase Opa, passei Opa, tá lá embaixo da geladeira agora Opa, agora a geladeira tá tentando pegar algo em cima de mim E o Stereo passa na geladeira dele lá, o olhinho brilha Hum, será que um dia eu vou alcançar aquele... É, eu peço pra Thalita Aquele biscoito, aquele... Aquele pote de biscoitos A Thalita A Thalita não caiu ninguém aqui, velho A Thalita não adianta Vai lá, pega... Pega o pote de biscoitos Dá um pro Stereo É Depois fecha bem forte o pote e põe lá em cima Ah, colete, verdade Olha, eu tô distraído, mano Ainda bem que alguém mandou ali no comentário Ah, se eu não bebeu colete pra Thalita Não bebeu colete Cara, você podia não ter feito um colete Era porra do jogo, né, mano Essa poção... Mano, não caiu ninguém na primeira cidade, velho O BR é muito bundão, né É Olha aí A outra poção... A outra poção Que é um potinho maior Ela vai subindo Você já viu, Pati? É, até 25 Ah, merda Não, mas é mais fácil de encontrar também É nada Eu achei duas vezes só Ela podia dar 100 logo, né Cacapete Nesse update Nesse update o Fortnite também tirou a pente ou não? Sim, os dois Se tirasse os dois irava pub Que bosta, velho Caralho, preciso gravar um vídeo de Forza aí Caralho, todo mundo já A gente não achou ninguém, Driz Olha que merda É, os caras pensaram Não, vamos cair o Forza aí Porque não vai cair ninguém Todo mundo tem a mesma brilhante ideia de cair pra cá Acabei de receber um comentário Mysterio, volta a jogar com o Patif Mysterio, para de ser desumilde Gostei dos comentários aí É, agora só joga com o Patif Quando o Patif for jogar Fortnite no Xbox Não, Fortnite no Xbox eu não gostei não Muito complicado Hum Hum Tem... Muito botão Mas você usou teclado e mouse lá ou nem? Não Joguei com o controle Aí é ruim hein Mas o teu melhor amigo Xbox, meu grande, sabe que você usa mouse e teclado no console? Não sei Não sabe né Ah, tá pra ele Mas você não contou pra ele Mas você não contou pra ele não Falando nisso, ele noticiou que vai sair mouse e teclado É Não é exclusivo que fala É Licenciado Licenciado Mas eu tenho o Play 4 também, não tenho? O Play 4 já tem já Mas o pessoal gosta disso? Até onde eu entendo a galera odiava essa história de... Cara Vai fazer o que mano? Os jogos vão evoluindo, não é mano? É quebrado Não, os jogos vão evoluindo Vai chegar um ponto que o jogo precisa de tanto botão que um controle não vai mais suprir sei lá Então aí você vai ter que vender o console e não com o controle Com uma porra do mouse e um teclado, né? Mas o console não é questão do PC, galera Não, aí você vai comprar um videogame ou um PC Não, não, eu entendo Mas essa teoria não Às vezes o cara gosta do videogame pelo conforto de estar sentado no sofá Com um controle na mão Se você vai pôr o mouse e o teclado já é um PC, não é mais confortável Não, mas o... É, eu não sei, não sei Tipo, gosta da plataforma, sei lá, eu não entendo Não, eu particularmente eu tenho a minha preferência lá Meu Xbox fica na sala Quando eu vou jogar com a gente, a gente baixa o joguinho lá e tal Eu acho extremamente sensacional Então, mas o confortável é justamente o controle, né? Mas... Agora se eu comprar um mouse e um teclado pro console Olha... Ele já... Eu já tiro... O maior problema pra mim Vantagem competitiva, velho É muito diferente, mano Se jogar um bagulho no mouse e um teclado e um bagulho no console Nossa, vamo no drop, vamo no drop, kse lá Você viu? Eu não vi não Uhum Tô vendo... Nossa, longe de para caralho É isso que é o problema, né, mano? Quando você... Bom, apesar que licenciar em teoria populariza, né? Mas, vamos ver Eu acho que é mais por causa de ter muito botão os jogos, mano Não é nem por causa mais de sentar e jogar e ficar tranquilo Já pensou que você vai jogar? Não, não é Nego... Nego quer ter a precisão de mouse, velho Ah, também achei Você acha que é mais precisão? É... É... Não, tudo bem Isso no... 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 No FPS e no RPG, por exemplo É muito melhor você jogar num... Num... Que RPG no... No console, meu querido O Diablo, por exemplo Ah, não O Diablo no controle é sensacional, velho Uma delícia jogar no controle E é... E é exatamente confortável Porque se você entra no sofá Você acha que eles estão pensando em lançar um bagulho de licenciado pra um jogo de 15 anos atrás? Não, mas vai ter Diablo 4, Idris Vai ter... Um dia... Não, e outro Mas ainda assim Repita O... O... De console funciona muito bem Se você quer jogar Diablo no PC e teclado Você comprou... No mouse e teclado Você compra um PCzinho, porra Sei lá Eu acho um problema E ó, só pra complementar O... De escudo Mas ela também cura 25 de vida De vida Ah, não sabia não Então isso é bom Porque quando você tá com 75 de vida Você vai pra 100 E ainda ganha 25 de escudo, né? Mano... O... É Esse aí quer dar esporrão e não sabe nem... Meu Deus do céu Eles vão colocar porque Nego Jabu lhe usa sem ter como Daí fica... É, exatamente isso, né? Existe... É, resumindo... Isso é bom Existe como você... Usar... Mouse e teclado Sem... Sem player oficial Isso que atrapalha o processo do bagulho aí Nossa, caiu lá na puta que pariu de novo, hein? Nia, Patif Tô indo Ele é atrás de você Tá bem longe Se alguém te pegar aí Eu não... Não consigo chegar a tempo Tem gente aí na Dust Eu tô em cima da árvore Eu tô em cima da árvore Ah, bom Eu tô em cima... Olha, ele tá em cima da árvore mesmo Literalmente, né? Que cena ridícula, mano Tem uns 3 aí Já vi Tem alguém no meu 330 Tá tirado em mim já Tem... Tem SA e 330 Só vem pela beiradinha aqui, ó Oxe, tá aparecendo um maluco aqui Do time Ah, ele tá na árvore É o cara da árvore É o cara da árvore Tem alguém que faz uma escada, hein? Tá preso ainda Tô subindo em cima da árvore Tá parecendo um maluco jogando É lá no meio É lá no meio É lá no meio Estão lá na... Hummm O cara andou na hora aqui Filho da puta mais cagado do caralho Pula aqui, meu filho Olha pra mim Aqui, 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 aqui Do seu lado Oi Porque você tem que colocar o pezinho nele, né? Só Um na frente e outro atrás Foi o que ela disse Atrás de mim 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 Acertei 3 balas nele Arranquei o escuro inteiro desse arrombado Mas... Raiva, velho Eu tenho magic hit full aqui, Dresden Eu tenho também Tá, vai, tá, vai, tá, vai, tá, vai, cuidado Ele correu, hein? Também dei 3 balas no maluco, velho Olha lá, tá lá Olha lá, olha lá Matei Quer pegar o magic hit full aqui? Ah, não Eu tenho Olha lá, tem cara construindo uns 60 Eu preciso de munição de sniper, velho Eu acho que eu tenho, hein? Eu tô com uma bala só Eu tô com uma bala só Eu acho que eu peguei Olha os caras aqui, Dresden Olha os caras aqui, Dresden Peguei um Airdrop tá pro ele, hein? Esse aí, tiver um deitado aí, Dresden Tem algum arma aí Meu amigo Ah, aquela base lá no outro, né? Ah, sim, 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 sim Vou healar aqui Meu amigo Agora deu ruim, hein? Tem cara perto de mim que eu tô ouvindo passos Passos Eu tô ouvindo passos Ai, mete a boquinha aqui Ó, lá na base, lá na base Acertei, tirei o escudo do cara lá na base Ah, ele pegou Caralho, pior que eu acabei de pegar uma munição pra derrubar o balão e... Ah, pega essa porra dele Pulou, ele pulou, parece Pulou, desceu, desceu Matei, matei, matei Não, aquela da base lá, ó Tão subindo Ai, pegou Tô muito ruim pra sair com essa arma, velho Olha, só nem no da base Tem uma bazuca aqui, velho Tá vendo todo mundo na frente Caralho, cai Caralho, cai Caralho, cai Caralho Olha, ali com o Pedrinho Não pergunto o Pedrinho embaixo, hein? Caralho 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 Você vai conseguir uma base maior bonita para a gente roubar deles Cheio de coisa, velho, cheio de coisa Olha a base bonita que você vai fazer para a gente roubar deles Três andares, sala de jantar Isso que é legal nesse jogo né, roubar a base dos amiguinhos Ó, os caras ainda estão dentro da fábrica Estão, estão, e tem uns caras fora da fábrica tentando pegar eles Não Curou Tira que a gente está fora entre eles, um minutinho só Não dá nem para curtir essa base linda, maravilhosa, feita para nós Derrubei um lado do sniper Tá rilando o maluco lá Cuidado, mano, está deixando o choque aí, 20 segundos Tá onde? Tá lá nos balões Não, lá onde construiu aquela parede, lá E tem um aí no morro na direita Tem um aí no morro na direita Ó, tem um cara aqui do meu lado, velho Então, é do mesmo credo dos caras lá Batei um Os dois estão dentro das paredes lá agora, mano Caso pra gente jogar os lados da fábrica Ai, 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 caralho Tem um, tem um deitado aqui do meu lado Mas tem um maluco me arrebentando com bala Passou mais para a direita Ó, fusão Ah, o nosso maluco, nosso amigo rushou muito, velho Ah, mas matou Caralho, boa Tem uma granadeira Peguei, peguei ela Laguei o meu metrador e peguei a granadeira, foda-se Onde é isso? Ó, tem cara, é esse, é esse, é esse Deitei um Nossa, mas que balinha que eu dei Deitei outro, duas balinhas, dois deitado Ó, o Otávio correndo no choque lá, desesperado Ó, no choque lá, desesperado Boa caralho, Drizzy Mas a gente perde de morto A Therita falou para eu ir deitar, mano Eu já volto mais certo A Therita mandou, tu não vai falar que não, né, pô É, fechou para nós aqui, mano O J tem que sair da fábrica Ganhamos Vamos logo, beleza Caralho, que esse drag é a mana Eu falei que esse maluco está chutado, velho? É, ele está chutado mesmo Jogou muito, piorou, puta O... O que eu ia falar para vocês? Quanto você montou? É, quatro